Você sabe que o abacate é uma fruta cheia de nutrientes. O óleo do abacate é poderoso. Você sabia que é uma gordura excelente para o nosso organismo? O cérebro, rico em ômega 3, 6, 9, tem luteína, que é ótimo para visão. Você sabia que o óleo do abacate também, ele é ótimo para preparar alimentos porque é uma gordura que não satura, é igual óleo de coco. Esse poderoso óleo de abacate deveria fazer parte da nossa alimentação no dia a dia, o que previne várias doenças do coração, é ótimo para a memória, é ótimo para a nossa visão, ótimo para a pele e é um produto totalmente natural. Eu estou querendo falar para vocês sobre o óleo de abacate em cápsulas. Olha, aqui você vai tomar o óleo de abacate, mil miligramas, duas cápsulas por dia. Uma cápsula depois do almoço e depois do jantar. Para nós, homens, previne e ajuda também na próstata. Isso mesmo, tá? Então, muita gente fala assim, Ah, estou tomando ômega 3, será que é ômega 3 mesmo? Diz que tem um teste aí, vamos colocar no freezer, se congelar não é ômega. Pois é, mas aqui tem uma fonte de ômega 3, 6, 9, que você pode tomar com muita segurança e não precisa tomar nenhum outro produto. Porque aqui já tem o suficiente, todos os ômegas que nós precisamos no nosso dia a dia. E ainda, a poderosa luteína, que o abacate é muito rico em luteína. Se você quiser comprar este produto, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil e receber na sua casa. 011-2950-2304 011-2950-2304 Também você pode comprar na nossa loja virtual, só você entrar em Emporio André Rezende. Lá você vai encontrar como você pode comprar este produto e vários outros. E tem várias formas de pagamento. Você pode dividir em várias parcelas e não vai pesar no seu bolso. Um abraço a todos e até a próxima!